Olá família, olha você aí, fazia tempo que você não tava assistindo o magrelão não né? O magrelão da canela de Sabiá voltou, voltou a fazer o que? Conteúdo de qualidade, eu tô gostando da série de boxfoods e eu queria muito saber o feedback de vocês no começo desse vídeo, vocês estão curtindo? Comenta aí, na moral, comenta mesmo o que você tá achando, não esquece, deixa o seu like, sabe por que você tem que deixar o like no vídeo de hoje? Tem um cara aqui enchendo o saco, vocês não querem saber quem que é, vocês já estão com saudade aí, mas ele tá enchendo o saco aqui embaixo A Pone Mágica, ele tava aqui, ele tá querendo entrar na minha tripulação Ô Rafaão, pede lá pro Lucas Clash 1, me deixei entrar na tripulação dele, pede também pro Clash War lá pra me entrar Sai daqui Pone Mágica! Vocês sabem que eu tô com o dia contado lá na tripulação do Clash 1, já chegou outra proposta aí do Clash War Rafaão tá pedalando, tá mostrando futebol aí no boxfoods, agora tá vindo o barco de tudo que é lá do boxfoods querendo contratar ele Vamos embarcar hoje na aventura aqui no boxfoods Olha quem tá aí rapaziada, vocês tão se perguntando, cadê o lobisomem Xandão? Lobisomem Xandão morreu, sabe por que? Porque pra quem tá acompanhando os vídeos do Clash War, do Lucas Clash 1, já rolou uma briga menor, já rachou elenco Eu era da Ono Cactus, mas aí eu também sou brother do Clash War, rolou uma treta entre a tripulação do Lucas Clash 1 e a do Clash War E agora simplesmente eu desisti de tudo rapaziada Eu resolvi desertar Eu já não sigo mais ordens, agora meu nome é Ujiha Rafão Eu serei o pirata mais forte dessas ilhas Porque eu trouxe todas as minhas habilidades que eu aprendi no Free Fire O Rinegan consegue uma técnica lendária O Capetion Sharingan Eu ainda tenho o mal do Deus, mas esse a gente não alcançou ainda dentro do BloxFruits A gente conseguiu apenas o Rinegan e o Capetion Sharingan Então como eu ia falando, agora eu sou um renegado E eu tô pensando até em lançar a minha tripulação aqui, que vai ser a tripulação dos Uchihas Se você quer fazer parte da minha tripulação, comenta aí o seu nick no jogo, o seu level Porque eu vou recrutar os melhores Inclusive também vou fazer lives ao vivo de BloxFruits no YouTube a partir das 5 horas no meu canal do Rafão Lives Mas como eu ia falando, eu preciso de mais poder Eu tô cansado de falarem que eu sou fraco, que eu sou apenas level 137 Eu vou em busca de mais poder aqui no BloxFruits Orochimaru! É o Orochimaru ali na frente? Orochimaru! Me dê mais poder, Orochimaru! Será que é ele aqui? Orochimaru! Me dê mais poder, Orochimaru! Ai, não é o Orochimaru não, cara! Pelo amor de Deus, sai daí! Miserável! Susano! Inseto fraco! Você vai pagar por ter me atacado! Sinta agora! A voadora! Do Tihra Rafão! É, agora eu tô esperando meu mestre porque ele falou que vai me ensinar novas habilidades Então você veio, hein, Kratos? Tô aqui, Rafa Mestre, eu tô ficando entediado, cara Você falou pra mim que a gente ia evoluir E tá todo mundo do YouTube já level 2000 e eu não tô aprendendo nada, mestre Então, já que todo mundo tá pedindo Hoje nós conseguiremos pegar pelo menos um nível alto para você, Rafa Que tipo de nível você fala? Será que é um level 300 por aí? Exatamente isso que eu tava querendo te dizer, Rafa Level 300? Quer dizer que a gente vai pegar level 300 hoje? Level 300 Pra conseguir despertar o poder máximo do Heiki da Observação E conseguir também a espada lendária do Shanks Ah, agora eu tô gostando Então a gente vai pegar level 300 nesse episódio E vamos despertar meu novo sabre Mestre! Vamos nessa, então! Let's go! Aí, ó Invocação do mestre Mestre, quando que eu vou começar a invocar meu primeiro animal, velho? Quando que eu vou ter meu primeiro cisne que dá ataque epilético nas canelas do nada? Você conseguirá ter essa fruta, Rafa Espere e conseguirá chegar ao segundo esse ano Onde ele ia te dar uma fruta lendária Boa, Mestre Kratos, cabeça de rolão Você não liga de eu te chamar de cabeça de rolão, né, cara? Não, é engraçado, cara Então, bora! A gente precisa primeiro terminar essa vila aqui, né, Mestre? Vamos voando lá onde eu mostrei pra você Que tem um bosque que fica me batendo aqui Agora eu tô com o meu mestre Agora eu vim com o meu mestre Olha lá Mestre, esse cara aqui, ó Será que a gente já não consegue enfrentar ele, Mestre? Então é você que fica perturbando o meu... Não, não, não bate ele ainda não! Vamos correr! Não vem porque é cagão Rapaziada, episódio de hoje Já vamos começar batendo um grandalhão ali Vamos pegar esse grandalhão Ai! Meu Deus! Ele é forte, Mestre! Ai! É uma aqui Não, mas subiu de nível Contou? Boa! Mais 5 levels Mano, vai ter que ter muito corte Porque nesse episódio a gente vai subir Praticamente 150 levels Então, rapaziada Eu já vou formando por aqui E a gente vai dando uns cortes rápidos Porque hoje vai ser só canelada, mano No episódio de hoje A gente vai ter que subir 150 níveis Num episódio só E na raça! Rapaziada, eu tô conversando com o Crates A gente já subiu uns 7 levels aqui E a gente... Ele falou pra mim, mano Que pra mim guardar dinheiro Pra comprar o hack da observação Então a gente vai ter que guardar 700 mil Também pra pegar esse hack da observação aí, mano Que ele vai ser essencial pra nossa evolução Que eu vi que muitos de vocês comentaram Inclusive já dá uma olhada aqui Nos meus pontos, rapaziada Comentem aí qual que é o melhor build pra mim Que tô usando esse estilo de luta aqui Na canelada, mano Rapaziada, e ó Despertou um novo poder aqui na minha fruta Isso quer dizer Isso é um hack, né, mano Com maestria 92 Eu desbloqueei aqui o passagem, mano Deixa eu ver como é que é esse golpe Ó Dá uma sequência de chute aqui, ó Meu que desce! Rapaziada, eu tô evoluindo no jogueiro, família Eu tô ficando bom Eu sou o Sasuke Uchiha E logo me tornarei um dos piratas mais fortes da série Eu sou um prodígio do clã Uchiha Não me toque, miserável! Eu tive 5 de vida Eu fechou Eita, rapaziada Eu tava matando o cara aqui do nada Spawnou Meu Deus do céu Oh my God, it's not really Olha só, rapaziada Ganhamos uma capa do Capitão dos Piratas Isso aqui eu lembro Eu, ó mano, se bem que estragou meu estilo de Sasuke Mas agora eu sou o Sasuke Uchiha Renegado E eu tenho a relíquia do pirata, Capitão Pois ninguém que fica na presença do meu Capeixão Sharingan Consegue sobreviver Mestre, já estamos quase no level 200 Olha, ele tem a capa negra A nossa meta agora é o level 300 pra gente conseguir o meu novo brinquedinho Ah, Katana, tô caos Vamos continuar, mestre Mas já, é o seguinte, ó Vou aumentar mais soco aqui que vai ajudar a gente na nossa caminhada, família Já estamos aqui no level 180 E, mano, tá no braçal, meu irmão Nós pegamos a enxada aqui Nós tá capenando o farm aqui de XP No braçal Cara, tem... Vocês estão ligados que tem umas paradinhas que tem como upar em off Aí você deixa o negócio ali upando Mas eu tô tentando pegar a experiência aqui no jogo É bom que eu vou aprendendo com vocês E a gente tá upando aqui o soco Mano, comente aí o que vocês acham dessa evolução aqui O soco eu vou deixar quase no 400, mano Na moral Porque eu quero que a minha canelada seja a canelada mais forte Rafão Canelada do Sabia vai ter um dos chutes mais poderosos aqui, ó Toma, receba É o chute do luva de pedreira agora Mestre O meu chute tá muito poderoso, mestre Tô arrebentando o maxilar dos caras com uma sandalhada Tá ficando forte, hein, Rafão Tá ficando forte, assim que é bom Bora, bora, mestre Mas eu ainda dependo daquele teu tapinha É que o Krat... Olha, mano, agora eu tô matando TK rápidos, cara Eu vou ter que baixar o autoclip Clique pro mouse Porque, literalmente Tá dando trabalhinho Eu vou ter que ficar clicando toda hora pra chutar, mano Eita, misera! Ah, não, rapaz Você tá querendo bater em mim Chegou um cara no PvP aí, mano Mas, seu miserável Não toca no meu mestre! Primeiro PvP que não ganhou, família Bota a música do Brasil aí Ô, Kratis Ele tentou bater em você Você já viu que... Mestre, eu já tô com a canelada poderosa Já testamos a canela no PvP aqui O cara não trocou... Ah, mano, agora ele vai vir me Estragar meu farm, cara PvEpas, PvEpas! Bate nele, Rafão Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ih, caiu na água do meu O cara é burro Ele cai na água Ele pensa que é uma capivara, meu irmão Já tomei um lixo bicudo aí também LIXO! Cê não troca seu lixo! Que cara chato Ele vem com essa fruta da MC Pipoquinha aqui, meu irmão Me dando uma surra de dança Tequeleira do funk Vem a seu... Vem a que eu vou pegar E... Chegou a MC Pipoquinha, meu irmão Chegou a MC... Que cara chato, meu irmão Ele cai na água toda hora Eu vou lá na água pegar ele Não, não vai na água Você vai morrer, Rafão Eu vou quebrar ele na água mesmo Não, 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 não Tomou! O escanei, ele morreu? Morreu, morreu Deu uma escaneilada nele, mano Mano, depois de muito tempo Eu cheguei ao level 210 Me sinto muito poderoso E agora, mestre Qual será a nossa próxima ilha Que a gente vai explorar? Agora nós iremos para a ilha do céu, Rafão Meu Deus, e o que é isso? É um anjo que veio para a ilha dele? Meu Deus, quanto poder exalando, mestre Ai, meu Deus, eu achei que eu era poderoso Até conheci esse cara, mestre Eu tô com medo, mestre Eu tô com medo Não se preocupe, Rafão Ele é o proteger Ele é meu subordinado Ele é teu subordinado? Então você é muito poderoso, mestre Pra você ter uns caras desse nível aí Trampando pra você, pô Mestre Sim Então vamos Vamos em busca do nova ilha Pra novas aventuras Cadê o cisne rosa? Eu quero ver o cisne Ai, que lindo Venha, Rafão Suba comigo nessa jornada Vamos, Rafão Vamos, mestre Que lindo De passarinho rosa, Rafão Vai, vai Vou passar o GPS pra você Na esquerda, esquerda Pegar o Uber Esquerda, na esquerda Direito, direito Direito Boa, vai reto, vai reto Só nessa direção parece que é a ilha dos anjos Esquerda, esquerda Esquerda, pra cá Jogou um pouquinho volantes Jogou um pouquinho volantes Peraí Pode seguir, pode seguir, pode seguir Pode seguir O Tira, Rafão e seu mestre Craytons Cabeça de rolão E também não vamos esquecer do cisne rosa Estão partindo pra nova ilha Onde Rafão irá despertar seu novo poder Os seus olhos já tem O Sharinga E o Rinnegan Porém agora chegou o momento De ele enfrentar o castelo angelical É, mestre Chegamos e Mano, eu tô Eu não sei onde é que a gente tá Onde é que vai pousar Vai pousar igual o helicóptero do Dateni Isso aqui Você comprou o manual de instrução Desse cisnei, ô mestre Ai, meu Deus do céu Então é aqui É aqui que eu vou desenvolver Ai, meu Deus Você tem que parar com esse poder aí, cara Você acaba Assustando a gente, mano Beleza Então é aqui que a gente vai Subir de nível Agora, nós estamos aqui Onde é impossível sair Estamos na prisão É a prisão aqui, mestre? Então eu virei um renegado de vez Exatamente Estamos aqui E aqui é onde ficam os três Chefes mais poderosos Dos primeiros oceanos Venha, irei lhe mostrar Será que aqui tem três bosses Poderosos, mestre? Eu tô ficando com medo, mestre Vamos lá, então Quero ver se esses bosses Será que eu vou ter que matar O Oito Caldas também? O Killer Bee aqui, cara? Cadê ele? Fala pra mim Vou matar ele aqui, cara Meu Deus Primeiramente temos esse Esse Onde já foi procurado Não me toque, Suzano! Ele parece o Zé Bonitinho, mano Com o estelete do Zé Bonitinho Peregote das mulheres Tá, ele tá mandando nós matar os prisioneiros Vamos ver como é que é o nível de habilidade Dos bosses aqui da ilha Do 210, rapaziada Mano, não sei se eu vou tancar, não Siga-me, Rafão Eles são muito fortes pra você ainda Iremos treinar um pouquinho mais Cadê, cadê? Mostra pra mim, mestre Cadê os prisioneiros? Ah, esses aqui, ó É os renegados aqui de cansado, pô Ih, prisioneirinho level 180 Já sinto um pouco da minha Voadora What's up? O Break Dance Bagagem Mano, eles são poderosos, cara Eu não sei se eu vou ter que usar o Suzano pra bater neles Que miseria, já atorrou, mano Ah, virou um crepe aqui, mano Já tava metendo a marra do Sasuke Mas parece que eu vou ter que usar meu Suzano aqui ativado Pra matar esses bichos, cara Tá, vamos pegar a missão aqui dos prisioneiros vermelhos, mano Que esses aqui parece que vai dar mais... Mano, minha canela tá ficando muito forte, velho A minha pernada misturada com o Suzano é a... Eu não sei só porque que eu tô ficando que nem o Homer Simpson aqui quando eu viro o Buda, cara O Buda me deixa minha skin toda amarela Deixa eu usar meu Haki Pô, Haki já deixei as canelão Naquele estilo com a legzão de... De fazer crossfit Aí a gente já fica aqui que é o chute mais poderoso, rapaziada Já estamos no level 214 e... Vamos rumo à saga ao level 300 nesse episódio ainda Rapaziada, seguinte, ele falou aqui pra mim uma coisa interessante, mano Quanto mais eu vou matando aqui com o Haki Que eu tô usando, ó E o Haki basicamente é esse negócio aqui, ó Que eu tô usando no estilo de luta de perna Por enquanto ele só me deixou, né Com um pedaço da perna contaminado Mas depois se eu subir muito a maestria do meu Haki, mano Vou ficar que nem o Fen aqui, mano Todo contaminado pela aura do Haki, velho Olha que da hora, velho Virou tipo o Venom, cara Então isso é interessante Mestre, eu estou ansioso por poder É a marca da maldição do Orochimaru Cara, eu não consigo mais lutar de espada Porque eu tô evoluindo meu estilo de luta de chute Misturado com Buda Beleza, rapaziada A gente terminou as quests dos prisioneiros E agora a gente vai matar os boss aqui, mano O Arden é o primeiro Eita, miséria Eu achei que eu ia matar, mas já passaram o sarrafo nele, mano Esse aqui, ó Ô, mestre, você já sentou a Havaiana na cara do maluco? Lá já era Eu vou te pegar, Pokémon! Eu vou te pegar, Pokémon! Meu Deus do céu Esse riding aqui, ó Até que eu tô dando... Sinta! Primeira vez que eu vejo alguém matando ele tão facilmente Você é forte mesmo, hein, Rafão? Vocês viram que o meu mestre falou que eu sou forte, cara? Pô, na moral, eu achei que eu ia penar Mas a canelão aqui, ó Já tá dando estrago, velho Eu não vejo a hora, mestre Do Haki consumir todo o meu corpo Eu quero Que a marca da maldição consuma todo o meu poder Porque eu ainda irei vingar o meu irmão renegado Que subiu da vila e acabou com a minha família E esse é o meu propósito, mestre Eu... Eu irei pegá-lo Itachi Itachi Eu vou te pegar, Itachi Eu vou te pegar, Pokémon! Caramba, Jaro A gente tá fazendo um speedrun aqui Matando todos os boss, meu irmão Simbiou ele Calma, calma, chefe Arrebenta ele Dá uma, dá uma, mas eu acho que dá Meu Deus Ficou um tiro Um tiro não, né? Free Fire Com a bicuda Receba! É o cara do chute de pedreiro Boa Nossa Acho que eu esqueci de pegar a missão Burrice Nossa, cara Agora que eu peguei a manha Eu não posso matar os boss Que foi level mais elevado que eu Porque eu não tenho missão disponível ainda, tá ligado? Só vou poder matar o Zé Bonitinho aqui, ó Isso Vamos pegar level 230 Ih, desbloqueou coisa nova, menor Pera, menor Você tem uma coisa pra falar pra mim, né? Sim, Rafa Agora nós iríamos levar você A matar O tubarão Te amo Meu Deus, menor Vai matar o tubarão Eu te amo Falcão Mestre Ele vai me levar agora pra última etapa do poder Iremos matar um boss Agora que ele spawna só de vez em quando Gratos, Cabeça de Rolon e Rapão Embarcam no grande avestruz cor-de-rosa E vão em busca do boss mais perigoso O tubarão Te amo É, então chegamos, mestre Aquele ali é o tubarão te amo? Exatamente Ele é tiktoker Ah! Realmente Vai dar várias dancinhas do tiktok Só tu chegar perto dele é pra você ver Tubarão te amo Eu irei te pegar Eu vou te pegar, Pokémon Mestre Ele é level 100, mestre Ele vai spawnar uma espada nova pra mim? Sim Ele já Eu acho que eu saio ele sozinho Vem aqui, seu miserável Vamos descobrir Eu evoluo muito na outra ilha Tubarão te amo Eu vou te pegar, Tubarão te amo Mano, ele tem um serrotão Que é duro Ah, mas tô solando Tô solando Tô solando o tubarão te amo Tô solando o tubarão te amo Vem, Falcão Vem, Falcão Mestre Você derrotou ele, Rafão Ele não spawnou a espada que eu queria, mestre Mas, mestre A notícia boa é que ele dropou os itens que a gente precisava Coração Hertz E agora eu vou poder pegar a fruta da escuridão É isso mesmo? Talvez, Rafão Não, mestre Só tem a fruta do dragão e o giro Não acredito A gente chegou tarde demais, tá falando A gente chegou tarde demais, mestre Porém, tem como você conseguir uma... Mestre, eu tenho 390 mil Eu preciso de poder, mestre Eu preciso de poder Eu vou matar o Clash-On Ele me traiu Clash-On Olha pros meus olhos Você me baniu da sua tripulação Mas eu ainda vou Ficar tão forte Que vou ser páreo pra sua aura V4 Me espere E a gente vai tirar o X1 ainda Aguardem O próximo episódio Eu vou falar 1 Legenda Adriana Zanotto